E chegamos a mais um fim de semana, Debona, muito decisivo, muito importante pra Grêmio e pra Internacional. O meio da semana foi aquela tragédia, né? O Grêmio eliminado, o Inter também. Nada poderia ser pior. Agora resta o Campeonato Brasileiro. Sim, o Grêmio ainda tem a Copa do Brasil. Tem o Vitória da Bahia contra o adversário. Não é uma situação muito ruim, não, pelo contrário. É um adversário muito bom para que o Grêmio passe a próxima etapa e consiga seguir adiante em seus objetivos. Mas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio precisa ganhar o jogo hoje. Não tem outra alternativa. Não tem. O Grêmio não pode negociar esse resultado porque é contra o adversário direto e tirar o América do caminho do Grêmio é fundamental. Não pode ser diferente. E amanhã? Bom, amanhã tu estás indo lá pro Paraná, lá pra Arena da Baixada, pra ver um jogo que é muito difícil. O Atlético Mineiro tá com o Atlético Paranaense, aliás, tá com um time muito ajustadinho, muito competente, não tem assim grandes estrelas, mas tem um time, todo ele, recheado de boa capacidade tática, de envolvimento do adversário, vai ser muito difícil para o Internacional. Mas enfim, tem que encarar, né? Tem que esquecer que foi eliminado da Copa Libertadores e passar a jogar o Campeonato Brasileiro, que é o que resta para o Internacional. E para o Grêmio, o Brasileirão, que é hoje a tarde contra o América e depois a Copa do Brasil. Ainda a vida no futebol do Rio Grande do Sul, apesar de tudo, Marcelo de Bona, um abraço, boa viagem lá pro Paraná, tchau. Obrigado, vale